Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 30 de junho de 2024, meio-dia no Rio de Janeiro, seis horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos informações de mais túneis que foram identificados aqui na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Inclusive, Israel fez uma grande explosão de uma praça comemorativa aos mártires, aos palestinos que se suicidam matando judeus. É um absurdo isso, que bom que é destruir essa praça. Destruíram os túneis também que identificaram aqui. Continuam as operações aqui na faixa de Gaza, mas o Ramaz mostrou um vídeo em que eles montam munição novamente, ou seja, o Ramaz está conseguindo reativar as fábricas de foguetes dele aqui na faixa de Gaza. É uma coisa preocupante realmente. Aqui na Cisjordânia tivemos várias ocorrências aqui, mas a maior parte delas ocorrências policiais. De qualquer forma, está tendo uma grande briga aqui na região de Hebron entre grupos palestinos rivais aqui na região. Ou seja, não é Israel versus Palestina, são grupos palestinos que estão brigando aqui em Hebron. O principal ponto de tensão continua sendo aqui no sul do Líbano. Israel ontem fez um grande sobrevoo com muitos aviões. Os libaneses estão reportando vários aviões israelenses aqui sobre o espaço aéreo do Líbano. Muita gente chegou a achar que já era o início do ataque israelense, mas aparentemente não. Aliás, o Irã falou que se Israel atacar o Líbano, que vai ser uma guerra completa, que todo o eixo de resistência vai apoiar o Líbano e coisa e tal. Eixo de resistência ele está querendo dizer justamente o Irã, a Síria e o próprio Líbano. Não sei, não é muito mais coisa além do que já tem. Israel também advertiu ao Líbano que se for guerra total de todo mundo contra todo mundo, ele também vai machucar o Irã. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer aqui. E parece que estão querendo retomar as negociações de paz para a libertação dos reféns, mas por enquanto estão tentando reiniciar as negociações. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se o Biden levantar a mão, Jesus leva, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.revolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, se a gente for aqui na faixa de Gaza, como vocês podem ver, nenhuma mudança em termos de ocupação de áreas aqui por Israel. Mas a gente tem aqui algumas informações interessantes. Isso aqui foi a explosão que Israel fez da quadra ou da praça Shahradah. Shahradah é a praça principal lá de Rafah. Como a gente tem falando, nos últimos dias Israel está avançando no centro de Rafah. Já chegou aqui na parte principal de Rafah. E daí eliminou esse monumento que tem aqui, que é um monumento aos mártires, aos palestinos que dão a vida para matar outras pessoas. Um absurdo sequer ver um monumento para isso. Aquilo que a gente falou, Israel aqui não mostra mudança no mapa, mas eles estão avançando aqui, quadra a quadra, dentro de Rafah. Aqui tem algumas imagens mostrando a operação dos israelenses lá em Rafah, que no caso com drones, vigiando ali para fazer o acompanhamento das tropas lá na região. Então estão aqui as operações sendo feitas ali em Rafah, o pessoal com drone FPV, o drone que você se vê como se estivesse pilotando o drone e aí seguindo as tropas ali. Realmente o drone virou uma coisa comum agora na guerra, não tem jeito. Isso aqui lá em Rafah também. Aqui em Sejaya, ali perto da cidade de Gaza, também tem operações feitas por tropas israelenses ali. Aqui dá para a gente ter uma noção aqui do pessoal fazendo as operações ali em Sejaya. Sejaya é mais aqui ao norte, nessa região aqui próximo da cidade de Gaza. Uma descoberta impressionante ali em Rafah foi justamente um túnel grande que chega, lógico, dentro de uma escola da UNRWA. sempre tem escola envolvida nessa história. E aqui um túnel enorme ali na região de Rafah que foi identificado pelo exército israelense. Aqui tem algumas imagens aqui do túnel. Eu acho que aqui é a explosão do túnel. Aqui é a explosão do túnel. Eles destruíram o túnel ali na região. Mas tem aqui as imagens do túnel e os lançadores e coisa e tal. Tudo que foi usado ali naquele túnel. O Ramai está sendo obrigado a lançar mísseis, lançar foguetes a partir de casas, de residências, porque todos os pontos de lançamento externos ou a maior parte deles foi destruída por Israel. A ponto de estarem sendo obrigados agora a recorrer a lançamentos dentro de casas. Sinal de que está avançando o exército israelense ali. Mas também falta muita coisa para fazer. Se você olhar esse vídeo aqui, é um vídeo dos terroristas do Ramais preparando munição, explosivos e coisa e tal. Isso aqui na faixa de Gaza. Foi lançado recentemente esse vídeo mostrando que Israel ainda tem áreas ali na faixa de Gaza que o Ramais ainda se sente confortável de fazer artilharia, de fazer munição por ali. E não se sabe se isso aqui são áreas que já foram vistas pelo pessoal do exército israelense ou se são áreas que ainda não foram controladas por Israel. O Dr. Eli Davi mostra aqui nesse mapa que toda essa área em amarelo aqui até agora não foi ocupada por Israel ainda. Caniunes, essa região aqui de Gaza, tudo já foi ocupado por Israel. Muito disso aqui Israel já saiu. Agora, essa área amarela aqui ainda não foi ocupada por Israel e talvez tenha que ser feita em algum momento para acabar com esses últimos fábricas aqui do Ramais de munição. Bom, na cidade de Hebron, ali na Cisjordânia, está tendo uma grande briga entre facções rivais ali de clãs árabes ali na região. Facções de palestinos rivais ali. Mas no norte de Israel é que realmente a coisa está pegando fogo. Aqui a imagem de crianças israelenses fugindo de ataques do Hezbollah lá no norte de Israel. Olha que coisa terrível isso. Absurdo, né? Bom, parece que a cada assassinato de líderes do Hezbollah, o Hezbollah intensifica a sua ação militar ali contra Israel. Esse final de semana teve muita coisa ali, muita ação, mas teve também o Hezbollah aqui, mais ação do Hezbollah no norte de Israel. Mas também teve resposta de Israel, né? Dezenas de aeronaves israelenses estariam voando sobre a capital do Líbano, Beirute. Muita gente chegou a falar que seria já o começo da invasão do Líbano por Israel, mas isso não se confirmou, tá? Foram apenas aeronaves. O que dá para ouvir aqui é o boom sônico, né? Quando a aeronave, quando caça, ultrapassa a velocidade do som, dá para você ouvir isso aqui, ó. Vamos ver. Típica explosão sônica mesmo, ou seja, só tinham aviões ali. Em princípio, não teve nenhum ataque de ontem para hoje. A Arábia Saudita é mais um país que pede que seus cidadãos saiam do Líbano, né? Ou seja, não aconteceu nada ainda no Líbano, mas a previsão é que pode acontecer. Agora, o Irã mandou um recado, dizendo que se Israel atacar o Líbano, enfrentará todo o eixo de resistência. Hezbollah, Hamas, bom, até aqui já está enfrentando mesmo. Os ruts do Iêmen também já está acontecendo. As milícias chiítas do Iraque também já está acontecendo. E, lógico, o próprio Irã, né? Ou seja, a única diferença nesse caso seria o Irã realmente entrar na guerra de uma vez. Mas o Irã também já bombardeou Israel, já tentou fazer um monte de coisa. Eu não sei o que vai mudar nesse caso, né? O Irã está ameaçando aqui Israel com uma guerra obliterante se atacar o Líbano, né? Não sei se vai ter isso não, mas, enfim, é o que eles estão ameaçando aqui, né? Agora, Israel também mandou um recado para o Irã, falando que Israel tem capacidade de usar armas de destruição em massa aqui se o regime islâmico do Irã resolver brincar com fogo, né? Ou seja, ameaças de ambas as partes. No final das contas, não quer dizer nada. Vamos ver o que vai acontecer quando houver ou se houver realmente a invasão do Líbano, né? O Instituto para Estudo da Guerra, mais uma vez, não traz nenhuma grande novidade aqui. A gente tem uma informação interessante. Foram identificados um monte de anotações do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Nessas ações do exército israelense em Gaza, eles conseguiram um monte de anotações sobre o planejamento do dia 7 de outubro, né? Os papéis que foram identificados falavam que as técnicas usadas eram muito parecidas com as técnicas nazistas contra judeus também, né? O objetivo deles era justamente invadir não sei quantos acampamentos lá, não sei quantos vilarejos israelenses e matar o máximo de israelenses lá de judeus nesse ataque, né? E contavam com a ajuda dos civis de Gaza, né? Eles queriam que os civis de Gaza eram parte do grande plano que eles tinham divisado para esse ataque do dia 7 de outubro, né? Tomar um grande número de soldados prisioneiros nos primeiros momentos da luta e mandar eles na faixa de Gaza, né? E assinado, não sei o que é lá aqui, tá falando o pessoal aqui, o nome das pessoas, né? Isso tudo contrasta com o que o senhor tem falado de que as coisas saíram de controle, que o objetivo não era aquilo tudo, as pessoas se empolgaram, isso não deveria ter acontecido, ou seja, é lorota, não foi planejado mesmo a coisa toda que foi feita ali, né? Realmente, é bom que isso aqui vai servir de evidência para o tribunal penal que vai haver depois do pessoal do Hamas, né? Bom, de acordo com uma fonte israelense, existem conversas para negociação, para liberação dos reféns, só que nesse momento, o objetivo é simplesmente recomeçar as negociações, não tem nada na mesa, eles querem recomeçar as negociações, né? E, bom, só para terminar aqui, um meme feito com o Joe Biden aqui, né? Que é o palestino fraco aqui do pessoal, botaram ele naquele quadradinho que o pessoal coloca geralmente os mortos nessa guerra, né? Mas é, a situação é mais ou menos essa mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho